Essa receita na série Natal Vegano, nós vamos fazer um hambúrguer de quirua delicioso. Eu aprendi essa receita no workshop que eu fiz com a Alana do The Veg Voice e a Ana do Novo Detox. Eu vou deixar o link das redes sociais delas na descrição. É uma receita super simples e riquíssima, nutricionalmente falando, porque a quirua contém todos os aminoácidos essenciais. O primeiro passo é pegar a cebola e fritar ela um pouquinho, como eu sempre faço, na água, de sal e de óleo. Agora que a cebola já fritou um pouquinho, isso é rapidinho, 5 minutinhos. A gente desliga o fogo e agora misturar tudo nessa base. Como sempre antes de cozinhar a gente começa a lavar a mão, a gente vai colocar a mão na massa. Então agora nós vamos moldar os hambúrgueres e colocar no tabuleiro antiaderente. Se o seu tabuleiro não é muito antiaderente, pode untar com um pouquinho de óleo de couro e levar ao forno por 20 minutos. E no forno, nos 10 minutos, eu vou tirar eles, girar eles, virar eles assim para o outro lado. Depois eu vou fazer o fogo. Eu tenho que admitir que foi um desafio para mim a parte de virar hambúrguer. Mas faz parte, né gente? Pode não ter ficado muito lindo, mas a prática leva à perfeição. E a beleza que importa mesmo é a beleza interior. E ele é muito rico nutricionalmente, ele é lindo por dentro. E combina muito bem com o pirê de castanha, que eu fiz o vídeo com a participação especial da minha mãe. Vale a pena conferir e experimentar. É isso. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Sejam mudosos. Beijos. Tchau, tchau.